Música Oi Youtube, tudo bem com vocês? Eu passei o final de semana na casa da minha mana Quem viu o vídeo de segunda-feira conferiu esse passeio Uma viagem nos dias mais frios dos últimos tempos aqui no Rio Grande do Sul Vou deixar o link do primeiro comentário fixado E quando eu estava lá, a Su chegou com um shampoo e condicionador seda E disse, quer experimentar? É lançamento E eu disse, claro que quero Estava congelante, lá estava eu, lavando a cabeça Pra trazer essa resenha pra vocês Estou aqui no meu segundo day after e o cabelo está incrível Já vou adiantar pra vocês, é uma linha fantástica Que fez assim, um super tratamento nos meus fios Então sigam aí com as informações de frente e verso das embalagens do shampoo e condicionador E eu já volto pra mostrar pra vocês como está o meu cabelo E tudo o que eu percebi nesta primeira aplicação desta duplinha Começando pelo shampoo, na frente da embalagem diz E agora eu abro um parênteses aqui No caso, eu gostei da quantidade de produto Acho que 250 ml é uma quantidade ok Não é pouco produto, sabe? Vale a pena Eu gostei No verso da embalagem Seda, boom, shampoo, higienizador, hidratação duradoura Higieniza e remove impurezas para limpeza do couro cabeludo Higieniza e remove impurezas para limpeza do cabelo e couro cabeludo Desembaraço e higienização duradoura dos cachos Como fazemos isso acontecer? Enriquecido com manteiga de karité Combate os sinais do ressecamento para fios saudáveis E nessa embalagem ali também tem um cachômetro E ele mostra as curvaturas de cachos Que entendo eu, sejam as indicações Os indicados para esse shampoo Que é 3A, 3B e 3C Espuma super cremosa E agora eu faço outra observação Sim, realmente foi isso que eu pude comprovar Seguindo Modo de uso 1. Coloque o shampoo na mão e aplique direto no cabelo molhado 2. Massageando suavemente o couro cabeludo 3. E depois enxágue Para cachos macios e hidratados Seda te apresenta uma rotina Use o shampoo higienizador e hidratação duradoura Para uma limpeza hidratante Combinado com o condicionador hidratante para super maciez Faço outra observação Sim, meu cabelo ficou muito macio Seguindo Dica BOOM Quer um BOOM de hidratação? Adicione na rotina o tratamento intensivo da mesma linha E vou deixar aqui também para vocês conferirem os ingredientes Agora na frente da embalagem do condicionador Novo Seda BOOM Ginga do Cacho Hidratação duradoura Hidratação duradoura e super maciez Manteiga de karité livre de parabenos e óleo mineral Condicionador hidratante 250 ml Gostei que tanto o shampoo quanto o condicionador Têm o mesmo tamanho A mesma quantidade de produto Agora no verso da embalagem Seda BOOM condicionador hidratante Hidratação duradoura Sela as cutículas e hidrata intensamente seus cachos Para um resultado de super maciez Desde a primeira lavagem E agora eu faço outra observação Sim, na primeira aplicação eu já senti os meus fios selados Ele realmente entrega essa selagem dos fios Desde a primeira aplicação Desde a primeira lavagem Eu adorei Seguindo Como fazemos isso acontecer? Enriquecido com manteiga de karité Combate os sinais de ressecamento para fios saudáveis Textura creme aveludada E no cachômetro é a mesma curvatura de cachos 3A, 3B e 3C Modo de uso Depois de lavar com o Seda BOOM Shampoo, higienizador e hidratação duradoura Aplique o condicionador hidratante nos cabelos molhados Espalhe por todo o cabelo Concentrando no comprimento e pontas 3, deixe agir por 30 segundos Enluvando mecha a mecha e depois enxague bem Agora eu faço outra observação Gente, eu lavei os meus cabelos Na noite mais gelada dos últimos tempos Fazendo 3 graus Não esquentando muito a água do chuveiro Assim, eu estava com muita pressa Esses 30 segundos são realmente o suficiente Para entregar um super resultado de maciez e fios selados Continuando Para cachos macios e hidratados Seda te apresenta uma rotina Use o shampoo higienizador e hidratação duradoura Para uma limpeza hidratante Combinado com o condicionador hidratante para super maciez Dica BUM Quero um BUM de hidratação Adicione na rotina o tratamento intensivo da mesma linha Oi Youtube, tudo bem? Estou aqui na casa da minha mana Essa franja está estranha Cheguei hoje, vou voltar para minha casa amanhã Então assim, só trouxe um pijama Não tinha planos de tomar banho aqui na casa da minha mana Muita informação Mas olha só Está fazendo 7 graus com sensação térmica de 4 graus Então não me julguem Mas então, a Su chegou aqui com esses lançamentos da seda Seda BUM, hidratação duradoura Esse aqui é o que? Um shampoo Ah, esse é o condicionador E esse aqui é o shampoo Então, vou entrar no banho agora Vou usar os dois Não vou fazer pré-pull Não vou usar nenhuma máscara Só o shampoo E o condicionador E eu volto aqui Provavelmente amanhã Numa iluminação melhor Para falar para vocês O que eu achei dessa duplinha aqui Bem, contextualizando para vocês Como eu disse Eu viajei nos dias mais frios Dos últimos tempos Aqui no sul do país Então, estava tudo muito gelado Eu fui tomar banho E conferi a temperatura Sensação térmica de 3 graus Naquele momento Então, sim Eu tomei um banho Super rápido Super rápido Usei o shampoo ali Claro que eu Me dediquei Para sentir a textura do shampoo Do condicionador Mas, assim Tempo de ação Mínimo do mínimo Porque estava frio Muito frio E eu não esquentei muito o chuveiro Porque a última vez que eu fiz isso Na casa da minha irmã Eu acabei com a instalação elétrica Fiquei louca de medo Eu digo Não, vou tomar um banho morno mesmo Então, eu queria sair logo Debaixo do chuveiro Mas, então Quando eu aplico o shampoo Eu sinto, assim Eu estou usando o shampoo E já pensando em tudo Que eu vou relatar para vocês E eu pensei Nossa, ele é denso Porque eu apertava com força Ele custava para sair da embalagem Mas, depois eu percebi que não Não é que ele seja denso É que estava muito frio O shampoo estava praticamente congelado Ali dentro da embalagem Então, não é que ele seja denso Muito grosso Era questão da temperatura mesmo Ele é branquinho Perolado Ele faz uma espuma muito boa Uma espuma cremosa E ele é muito hidratante Ele não deixa o cabelo áspero Não deixa o cabelo todo agarrado E tu sente o cabelo molinho Já na aplicação do shampoo Então, eu lavei Me dediquei a limpar bem Meu couro cabeludo Senti ali a ação da espuma Dos fios Enxaguei E vim direto com o condicionador O condicionador é branquinho Ele não tem aquela consistência de máscara Sabe aqueles condicionadores Que são bem denso Grosso Que parece uma máscara Não Ele tem consistência de condicionador Estou fazendo essa avaliação Dando o desconto De que estava frio E que tanto o shampoo e o condicionador Eles estavam mais congelados Vamos dizer assim Quando eu aplico o condicionador Eu em vez de separar Como eu faço assim De mecha a mecha Eu peguei todo o cabelo Joguei para esse lado Peguei o condicionador Fiz assim Joguei para esse lado Fiz assim Depois eu passei aqui Meio por cima Na franja E não deixei muito tempo de ação Foi muito rápido Porque eu estava com frio O chuveiro não estava no quente Então fui direto Para enxaguar Até fiquei assim Minha nossa Depois que eu enxaguei Que eu já estava saindo Debaixo do chuveiro Eu pensei Minha nossa Devia ter dado um tempo de ação maior Para eu sentir bem O resultado Dessa duplinha no meu cabelo Mas acontece que Na hora que eu apliquei o condicionador Eu já senti o meu cabelo amolecendo Ele não é desmaia cabelo Mas ele é ultra condicionante Eu senti o cabelo soltinho Os fios se soltando O cabelo molinho Foi maravilhoso Eu só fiz assim Com muita rapidez Com uma certa violência Eu senti assim Ai não Vamos dar um carinho mais delicado Aqui para o cabelo Terminei a aplicação Muito rapidinho Já enxaguei E depois pesquisando As informações do produto Para passar aqui no vídeo Para vocês Eu vi que ele é de ação Ultra rápido O condicionador Age em 30 segundos Gente do céu E eu posso testar para vocês Que esses 30 segundos São realmente O tempo necessário Para o condicionador Entregar tudo Porque quando eu saio do banho Que eu vou ali Para a frente do espelho Para começar a minha escova Gente eu tocava no cabelo Ele estava muito condicionado Muito molinho E ele tinha um toque selado Sabe? Parecia que tinha selado As escamas do fio Provavelmente foi isso Que aconteceu Porque estava Num toque incrível Maravilhoso Já comentei com vocês Que quando eu saio Do banho Normalmente eu já saio Correndo atrás Do meu Protetor térmico Para dar aquela Condicionada a mais Nos fios Para soltar bem E eu já senti O cabelo molinho O cabelo já estava Todo soltinho É claro que eu apliquei Ali bem pouquinho De um creme Porque como eu não tinha Intenção de lavar o cabelo Na casa da minha mana Porque eu cheguei Num dia para sair No outro Eu não levei Meu protetor térmico E a minha mana não usa Não tem o costume De usar protetor térmico Então eu usei Um levin Bem pouquinho Não na quantidade normal Que eu uso De proteção térmica Porque não era Um protetor térmico Foi só para Tipo sentir Que estava protegendo Alguma coisa Então O resultado aqui É só Do shampoo E do condicionador Quando o cabelo Ficou finalmente seco Estava perfumado E o cheirinho Desta linha É incrível Maravilhoso Estou Apaixonada Normalmente Normalmente Quando eu seco Meu cabelo O secador Faz ali Parte do perfume Evaporar Se eu tivesse deixado Meu cabelo secar Naturalmente Provavelmente Esse perfume Teria sido mais intenso Mas se tu faz uso De secador Teu cabelo Vai ficar perfumado Também E o cheirinho É muito gostosinho É um perfume Da linha Não é aquele perfume Padrão da seda É um perfume Particular Exclusivo dessa linha E é muito gostosinho E agora eu entro na questão de Depois que eu usei Que eu fui tirar as fotos Da embalagem Já pensando Em fazer esse vídeo Pra vocês É que eu vi Que é uma linha cachos É pra cabelo cacheado E lá fui eu Lavar o cabelo Parti pra escova E deu super certo Então se teu cabelo É liso Ou se tu faz uso Aí de chapinha Seca o cabelo Com escova Pode usar Se tu tá precisando De uma super hidratação E uma selada Nos teus fios Eu recomendo Porque foi o resultado Que eu obtive E a Su Comprou também Sem nem perceber Que era pra cabelos cacheados E o cabelo dela é liso E ela usou Depois que eu usei Ela também usou E me disse Olha o meu cabelo Também ficou super perfumado Deu super certo No cabelo dela Tanto Quanto no meu O que é incrível Porque normalmente O que dá certo pra ela Não dá certo pra mim O que dá certo pra mim Não dá certo pra ela Desta vez Realmente bateu Então se ele diz Que é pra Não diz Que é pra todo tipo de cabelo Eu é que tô dizendo Porque acertou pra Su Pra mim Provavelmente vai dar Muito certo Pras cacheadas Mas vamos lá Lembrando que eu estou No segundo day after Porque Mais ou menos Segundo day after Eu lavei o cabelo Sábado de noite Aí no domingo Eu já voltei pra casa Cheguei de noite Em casa Então Não tá a fim de Eu não tinha não Não tinha energia Pra gravar esse vídeo Eu queria fazer um vídeo Bem caprichadinho Então agora Hoje Olha como está esse cabelo Gente Eu não sinto necessidade De lavá-lo novamente O cabelo tá muito brilhoso Eu tô mexendo aqui E eu estou sentindo o cheirinho A Su disse que usou E o perfume do shampoo e condicionador Ficou na manta Que ela usou É muito gostoso Cabelo tá com um peso De cabelo saudável Tá com brilho E no toque Além dele estar assim Molinho Sabe Um cabelo condicionado Gostoso Ele ainda tá com esse toque De selado Ele realmente Deu essa selada Aqui nos fios Que eu estou gostando Bastante E vou mostrar pra vocês Seda está de parabéns Com essa linha Quando eu encontrar Com certeza Eu vou comprar pra mim Porque foi um super tratamento E nessa pesquisa Rapidinha que eu fiz Pra trazer esse vídeo Pra vocês Eu percebi também Que além do shampoo e condicionador Tem uma máscara Mas eu acho que a linha Se resume a isso Pelo menos Foram só esses Os produtos Que apareceram Na minha lista E assim gente Quero experimentar Quero experimentar a máscara Porque o shampoo e condicionador Foram muito bons E já criaram Uma expectativa Sim Mas Pro meu cabelo Que tá aí passando Por tudo que vocês já sabem Que é descolorido Que é tingido Só o shampoo E o condicionador Deram um resultado Perfeito Maravilhoso Não ficou faltando Aquele toque a mais Porque as vezes Tem shampoos Que a gente usa E tudo sendo Da mesma linha E o condicionador Não dá conta Porque o shampoo É muito abrasivo Então tu sente Que se tu tivesse Usado a máscara Teria sido mais condicionante Teria dado um resultado melhor Não é esse o caso Shampoo e condicionador Já suprem muito bem As necessidades do cabelo Lembrando que Meu cabelo Mais uma vez É descolorido É tingido Vou esperar as cacheadas Falarem sobre esse produto Mas pra quem faz escova Tá aqui o resultado E dura Gente Dura muito Como eu disse O cabelo tá bonito Tá perfumado E eu não estou sentindo A necessidade De lavá-lo Novamente Eu acho que eu vou segurar Pra lavar só amanhã Então assim Muito amor Por essa linha Muito obrigada Por ter ficado até aqui Lembre-se de sair desse vídeo E entrar numa das playlists Que eu vou deixar aqui Na tela final E no primeiro comentário fixado Que vocês me ajudam muito E sim São vídeo todos os dias Ao meio dia aqui no canal Pode atrasar alguns minutinhos Mas está saindo vídeo Teve vídeo segunda Teve vídeo terça Gente Cadê vocês Pra assistir os vídeos Vai ser vídeo todos os dias Até dia 31 de dezembro Sim Então me ajuda aí Deixando o teu like E a tua inscrição Beijinhos E até amanhã Meio dia Beijo Obrigado.